Boa noite, Sam. Sam, primeiramente gostaria que você não revelasse meu nome para o público e nem das pessoas que irei falar aqui, pois os casos que vou contar aconteceram nesse ano de 2023, mais precisamente na época de quaresma, e que ainda hoje dizem que esse bicho está aparecendo aqui na minha cidade, Guaraciaba do Norte. É uma pequena vila de casas, e a cidade em si fica a uns quatro minutos de distância. Parece pouco, mas é bem isolado. Não tem movimento de nada, nem de gente, nem de carro ou de moto. Porém, aquela cachorrada ficava latindo e latindo. Ninguém sabia o que era. Até que eu e minha mãe ouvimos uma coisa assustadora em nossa rua. Que tenho por mim que era o lobisomem. Era por volta de umas onze e meia da noite quando eu estava na sala de casa vendo vídeos na internet. A minha mãe estava deitada na rede assistindo, e eu deitado no sofá vendo vídeos. Foi quando minha mãe olhou para a janela de casa, e logo depois olhou para mim. Nessa hora tirei meu fone de ouvido, e escutei apenas o final daquele uivo que o bicho deu. Estava longe de casa, mas aquilo não era um cão. Poucos momentos depois ouvimos aquele mesmo uivo, só que mais perto e muito mais alto. Logo depois a cachorrada começou a latir, inclusive meu cachorro. Então depois muito rápido, mas muito rápido mesmo, ouvimos alguma coisa passar correndo em frente da nossa casa, e ir na direção de uma mata que tem aqui perto. Logo depois os cães correram atrás daquilo, e seguiram no rumo de onde o bicho foi. Eu estava me tremendo todo, e ainda sem acreditar no que tinha acontecido. A minha mãe ainda abriu a porta para ver se via o que era, mas foi muito rápido mesmo. Aquilo já devia estar bem distante, nem os cães conseguiram alcançar aquilo para atacar. Tinha plena certeza que não era uma pessoa, e nem um animal comum, o que se confirmou dias depois. Já que um vizinho e meu primo também presenciaram o mesmo ser. Sendo que meu primo e esse vizinho viram uma criatura. O meu vizinho, que vou chamar aqui de Francisco, trabalha como entregador de lanches, e volta para casa muito tarde. Ele e a sua esposa tem um filho pequeno, e moram aqui já faz alguns meses. E foi assim o caso dele. Após eu falar que tinha escutado um uivo com a minha mãe, esse vizinho falou que escutou o mesmo uivo também. Só que em outro dia, e até vi o bicho que estava uivando daquele jeito. Ele disse que tinha chegado em casa muito tarde. Já passava da meia noite. Ele colocou sua moto para dentro de casa, e então já ia fechar o portão. Foi quando ele viu aquela coisa como um vuto preto passando muito rápido na rua. Indo na mesma direção em que escutamos dias antes. Meu vizinho disse que não deu para ver características do bicho. Como cara, pernas, ou como de fato era aquela coisa. Pois o bicho corria tão rápido, mas tão rápido, que só dava para ver aquele vuto grande preto correndo. Tanto que nem os cães conseguiram alcançá-lo. Logo depois, outros vizinhos e pessoas daqui da região começaram a ver o mesmo bicho. E também a escutar o mesmo uivo. E o meu primo teve o desprazer de ver a mesma criatura. Só que o caso dele foi ainda pior. Esse meu primo chamado Ricardo trabalha numa roça aqui perto. Normalmente ele dorme na sua casa, que fica perto de lá. Mas como teve o aniversário da sua mãe, esse meu primo veio para cá. O esperado seria ele dormir aqui. Mas como ainda era cedo, assim por volta de umas 10 horas da noite, ele preferiu ir para casa mesmo. E assim o meu primo foi. Mas no meio do caminho ele voltou muito rápido e atordoado. Ele disse que estava indo de moto para o sítio, quando sentiu só aquele vento passar do seu lado. E logo o farol da moto focou num bicho preto que passou correndo do seu lado. E já estava indo na sua frente. Na mesma hora ele parou e ficou olhando aquela coisa, que foi seguindo o caminho. Indo na mesma direção da sua casa. Ele com medo deu meia volta, pois poderia ser que aquele bicho estivesse no caminho o esperando, para poder atacar. Meu primo se tremia todo essa noite. E estava com os olhos fundos, muito assustado mesmo. Nem dormi direito, ele dormiu. Pois o susto foi muito grande. Isso que aconteceu com meu primo e com meu vizinho, só os conhecidos que sabem. Pois evitamos falar ao máximo para as pessoas, para não virarmos motivo de chacota e ser tirados como loucos. Pois muita gente não acredita em lobisomem. Mas eu acredito. E esse bicho está andando por aqui, em Guaraciaba do Norte. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, me convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.